Música Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará João 8, 31-32 Dores, medos, sofrimento, angústia, ansiedade males do nosso século, pedras do caminho carregamos pesos enormes nas costas muitos dos quais não precisaríamos os dias de hoje impõem dificuldades monstruosas cargas que não suportamos todo tipo de mal nos aflige parece que não temos para onde correr mas temos Jesus Ele é a rocha é abrigo consolo paz descanso águas tranquilas Jesus é o fim de tudo que nos aflige nele somos livres isso quer dizer que nunca mais teremos aflições? não, nem de longe pense na história de sua vida e você verá quantas aflições atravessaram seu caminho mas há uma promessa neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo João 16, 33 ânimo você foi liberto por aquele que venceu o mundo desfrute dessa liberdade e lance sobre Cristo toda a ansiedade isso é a verdadeira liberdade tenha esperança é a verdadeira liberdade 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 é a verdadeira liberdade